Diz pra eu ficar muda Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, sentar numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Uh, como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu perco os nomes, choro, sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco A vida é sempre um risco, eu tenho medo Lágrimas de chuva molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é sempre um risco, eu tenho medo O mundo é muito injusto Eu dou plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos este instante Eu vou contando horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu perco sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto No meu quarto Uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Sobe suas mãos para o céu Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Sobe suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que eu gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Uma casinha de saber De saber De saber De saber De saber De saber Tantos sonhos De saber De saber Tantos sonhos ... Nesse tempo a gente engana Alice, não me escreva aquela carta de amor 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não temos que ter medo, é o que devemos fazer. Se inscreva. Não temos que ter medo, é o que devemos fazer. Não deixe de cruzar o seu olhar no meu, eu vou jogar meu corpo em cima do seu. Não deixe de cruzar o seu olhar no meu, eu vou jogar meu corpo em cima, em cima do seu. Não deixe de cruzar o seu olhar no meu. Não deixe de cruzar o seu olhar no meu, eu vou jogar meu corpo em cima, em cima do seu. Não deixe de cruzar o seu. Não deixe de cruzar o seu olhar no meu, eu vou jogar meu corpo em cima do seu. Não deixe de cruzar o seu olhar no meu, eu vou jogar meu corpo em cima do seu. Seu rosto na teoria Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca, te falo bobagem Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Captar a vibração Que sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Ensaio um show passonal Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca, te falo bobagem Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Até a próxima E aí Amém. 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 Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção Nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver? Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver? Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a doses Podia ter vivido um grande amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver? Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver? 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 Obrigada. Só tenho tempo pras manchetes no metrô E o que acontece na novela Alguém me conta no corredor Escolho os filmes que eu não vejo no elevador Pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Só me concentro em apostilas Coisa tão normal Leio os roteiros de viagem Enquanto rolo o comercial Conheço quase o mundo inteiro Por cartão postal Eu sei de quase tudo um pouco E quase tudo mal Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Só me concentro em apostilas, coisa tão normal Leio os roteiros de viagem, enquanto rolo comercial Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal Eu tenho pra se tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho prazo e tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Bramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Longe do meu domínio Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Eu perco os nomes e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva Molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu dou plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu perco os nomes e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Sei porquê A noite é muito longa A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Que eu não quis fazer No meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto No meu quarto No meu quarto Eu vou contando as horas E a noite é muito longa Eu vou aderir A noite é muito longa Eu vou colocar a noite E runs pra mim Amém Nada sei, nada sei Dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar Me pertence Que eu possa Abandonar Que lugar Me contém Que possa Me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Enquanto o tempo Me deixar Errando Enquanto o tempo Me deixar Nada sei Nesse mar Nado sem saber De seus peixes Suas pedras De seu não respirar Nesse mar Maros segundos Insisto em naufragar Nesse mar Me seduz Mas é só pra Me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Enquanto o tempo Me deixar Errando Enquanto o tempo Me deixar Sou errada Sou errante Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sou errante Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Enquanto o tempo Me deixar Me deixar Passar Errando Enquanto o tempo Me deixar Amém Vem, amor, que a hora é essa? Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô checo, eu tô molhado Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu edredom Logo o sono bate Destas contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Soque suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria de E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de salteiro Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louca Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Soque suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de salteiro Como uma casinha de salteiro Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de salteiro De salteiro De salteiro De salteiro Tantos sonhos morrem Em poucas palavras Com um bilhete curto E já não há nada Alice, não se esqueça Do nosso amor Será que eu tenho sempre Que te lembrar? Todo dia, toda hora Eu te imploro Por favor Alice, não me escreva Aquela carta de amor Alice, não me escreva Aquela carta de amor Sempre tive medo Sempre tive medo Alice, não me escreva Aquela carta de amor Alice, não me escreva Aquela carta de amor Oh, 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 oh Alice, não me escreva Aquela carta de amor Oh, 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 oh Alice, não me escreva Aquela carta de amor Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Alice, não me escreva aquela carta de amor 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 Eu Tive Um Sonho Eu Tive Um Sonho Muitos Soldados Me Procuravam Dentro Do Meu Prédio E Era Preciso Voar Pelas Escadas Pra Não Deixar Que Ele Chegasse Em Perto É O Que Devemos Fazer Não Temos Que Ter Medo É O Que Devemos Fazer Não Deixe De Cruzar O Seu Olhar No Meu Eu Vou Jogar Meu Corpo Em Cima Do Seu Não Deixe De Cruzar O Seu Olhar No Meu Eu Vou Jogar Meu Corpo Em Cima Em Cima Do Seu É O Que Devemos Fazer É O Que Devemos Fazer É O Que Devemos Fazer Que devemos fazer, não Não deixe de grudar O seu olhar tão meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de grudar O seu olhar tão meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu O seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Seu rosto na TV Parece um milagre, uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Eu vejo sua boca, te falo Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a doses Podia ter vivido um grande amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver Só pra se viver Ficar só Só pra se viver Ficar só Qual o sentido da realidade? Qual o sentido da realidade? Qual o sentido da realidade? Eu perco os nomes e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa E eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva Molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito Injusto, eu dou plantão dos meus Problemas que eu quero esquecer Será que existe Alguém ou algum motivo Importante que justifique A vida ou pelo menos Esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites E suspenso no meu quarto Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe Alguém no mundo Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Eu vou contando as horas De mil e uma noites E suspenso no meu quarto No meu quarto Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigada.